Então, Almitra se manifestou dizendo, queremos saber sobre a morte, e ele falou. Querem conhecer o segredo da morte, mas como encontrarão se não buscarem no coração da vida? A coruja, que tem os olhos noturnos cegos para o dia, não pode desvendar o mistério da luz. Se querem de fato contemplar o espírito da morte, abram o coração para o corpo da vida. Pois vida e morte são uma só, assim como o rio e o mar são um. No fundo da esperança e dos desejos reside o conhecimento silencioso do que há além. E assim como as sementes que sonham sob a neve, seu coração sonha com a primavera. Acreditem nos sonhos, pois neles estão escondidas as portas da eternidade. Seu medo da morte é apenas o tremor do camponês, que se coloca diante do rei e espera ser reconhecido em seu valor. Apesar do tremor, não está o camponês alegre por ser honrado pelo rei? E ainda assim não está mais atento ao tremor? Pois o que é morrer se não expor a própria nudez ao vento e dissolver-se no sol? E o que é deixar de respirar se não libertar o fôlego de seus fluxos infinitos para que assim possa se elevar, se expandir e buscar Deus sem fardo nenhum? Só quando beberem do rio do silêncio poderão, de fato, cantar. E quando chegarem ao topo da montanha, só aí devem começar a escalada. E quando a terra levar o seu corpo, finalmente poderão dançar.